Patrícia, até quando deve durar o incômodo do mercado com o Lula? O presidente eleito queimou pontos importantes de forma gratuita, como muitas pessoas têm dito por aí? Bom, acho que eu queria começar falando que, assim, eu não sei qual é a surpresa, porque o Lula passou a campanha inteira dizendo o pobre tem que caber no orçamento, não vou me comprometer com o teto de gastos, não tem nenhuma novidade no que ele falou, tá? Isso é o número um. E, número dois, o teto de gastos é uma ficção, ele foi furado três anos seguidos pelo Paulo Guedes. Tendo dito isso, as declarações, de fato, foram um pouco infelizes, num momento em que estão negociando uma PEC que não fica claro qual vai ser a limitação do gasto extra-teto. Então, essa insegurança, mas eu acho que foi mais um momento, assim, de um recado, como dizendo, a gente já sabia que o primeiro ano o PT, o Lula ia querer essa licença para gastar, obviamente não vai cortar a ajuda social, o Auxílio Brasil no primeiro ano. Mas eu acho que o que os agentes do mercado estão querendo é alguma coisa, uma definição do tamanho do extra-teto, né? Algum tipo de... E eu acho que, antes, mais cedo do que mais tarde, vai demorar menos, algum tipo de indicação da equipe econômica. Porque é isso, cada vez que tem essa bronca do mercado, é a Petrobras que despenca, é dinheiro que você tem. É, é disso que eu vou falar agora com o Pondé. Pondé, as estatais perderam mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado desde a eleição de Lula, né? Que risco que a PEC da transição pode trazer para as contas públicas? Olha, eu tento, tendo a seguir o que a Patrícia falava, num certo sentido otimista, eu entendo que, em breve, o que o mercado quer de fato é algum sinal macroeconômico. De que, assim, olha, a gente sabe que você vai gastar dinheiro com temas sociais e, dentro de um país como o Brasil, em que você fura o teto para todo tipo de roubalheira, todo tipo de situação, né? Chega até a ser uma brincadeira você querer que o mercado todo fique em polvorosa porque é dito que você vai dar atenção a gastos sociais, né? Então, eu não acredito nessa história toda. Acho que tem uma certa coisa de medição de queda de braço, mostrar para o Lula, nós estamos aqui, nós não vamos deixar você gastar muito dinheiro. Mas eu tendo a acreditar que o Lula e o grupo da transição vai sinalizar parâmetros macroeconômicos até onde se pode fazer esse gasto. E nesse interim, você perde. Na Bolsa é assim, quem aplica na Bolsa, você perde hoje, amanhã, você ganha, hoje está lá embaixo, depois sobe. O que conta é o médio e longo prazo. Então, eu tendo a achar que é um momento de estremecimento, mas que as coisas devem ficar razoavelmente bem, uma vez que o governo conseguir sinalizar um respeito macroeconômico aos gastos. O Lula fez isso no primeiro Lula, quer dizer, o Lula sabe transitar nesse jogo. Ele sabe muito bem que ele ganhou a eleição também porque ele trouxe para si elementos que o mercado reconhece como pessoas responsáveis fiscalmente. Não acho que ele vai chutar o balde para cima e vá torrar o dinheiro todo. Agora, num lugar onde você tem gastos absolutamente irresponsáveis, quer dizer, nos últimos dias o governo Bolsonaro chutou o teto de gastos para tudo quanto é lado. Não é? 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 Obrigado.